Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao canal Dicionário de Plugins E hoje nós vamos falar deste equalizador aqui que Talvez você possa pensar que ele é um Franks, tá? Então se você quer o aqui de paraquedas, não se esquece de se inscrever aqui no canal Deixa aquele like e ativa o sininho pra não perder nossos conteúdos E claro, se puder me ajudar a espalhar o conhecimento Indica esse canal para um coleguinho que está aprendendo produção Então sem mais, até longas, roda a vinheta e bora pro vídeo Logo ali na vinheta eu falei pra você que este plugin aqui era uma espécie de Franks Time Mas por que eu disse isso? Pelo seguinte, este plugin aqui nada mais é do que uma junção de diversos equalizadores Então basicamente o Manny, que é o produtor deste plugin Ele tinha vários equalizadores que ele gostava E pra cada uma aqui das bandas que você tem Ele usou um processamento deste equalizador que ele gostava Então só pra título de curiosidades Por exemplo, na banda 1 ele usou dois equalizadores Um Quad 8 e um Neve 1073, certo? E aqui na banda 2 ele usou o Quad 8 e o Motal Aqui na banda 3 ele usou o Motal e o Neve E aqui na banda 4 ele usou o Avalon 2055 Já que nos filtros ele usou o SSL 9080 Então pode ver que é um Miss Então outra coisa importante aqui Vamos começar explicando o que cada coisa deste plugin faz Agora que vocês sabem que cada banda desta se refere E te dará uma coloração referente a um destes equalizadores que eu te falei Então aqui nós temos a entrada, saída do plugin Não é novidade Aqui nós temos os filtros, né? O Low Pass e o High Pass, certo? E aqui ó, uma coisa importante Aqui é o ganho de cada canal, claro, né? Então aqui você vai meio que aumentar ou diminuir O volume daquela banda específica Aqui você tem a frequência E note que ela é fixa Ela já é determinada Então você não vai conseguir fazer o meio termo aqui E aqui você além de tudo tem os tipos de corte dos filtros, certo? Então vamos dar uma escutadinha como ele soa Vamos achar aqui Vamos colocar esse aqui Acho que tá bacana Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Veja que ele é bem simples E agora, por que usar um plugin como esse? Como eu já disse em outros plugins que tem esta característica Isso aqui não é um equalizador de correção Isso aqui é um equalizador que você quer um timbre diferenciado Ou seja, uma coloração Você está buscando por uma coloração específica Então você vai testando os diversos tipos de equalizador Pode ser esse Pode ser o próprio nativo, etc Até que você crie os seus favoritos Então, isso aqui não é para você corrigir E sim buscar coloração Agradeço a você que chegou até aqui Um abraço E até o próximo vídeo E aí 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 E aí